Olá, bom dia! O Esporte 10 está no ar hoje, 1º de março de 2015. No programa de hoje você vai conferir tudo sobre o Campeonato Piauí. Esse começa agora, dia 14, 4 de julho, Parnaíba, Caixara, River, Flamengo e Piauí. As equipes já estão trabalhando. Uma ressalva para a equipe do 4 de julho, que tem aquela dúvida, quando irá começar o trabalho na equipe do 4 de julho? Vamos falar também de Copa do Nordeste. O River joga na terça-feira e o Piauí Zou Vibrante, dia 5 em Pernambuco. Contra a equipe do Náutico. E aqui em nossos estúdios, a presença marcante de Gilmar Silva, comentarista. Jota Araújo, repórter e comentarista. Daqui a pouquinho, bate-papo com o presidente do River, Elisio Aguiar, e com o jornalista Flávio Meirelles. Então, não sai daí, porque o Esporte 10 está apenas começando. Olá, tudo bem? O Esporte 10 de hoje começa falando de Campeonato Piauí S 2015. Começa agora dia 14. O 4 de julho vai receber o Flamengo. Só que o 4 de julho ainda não começou seus trabalhos. O problema lá no time colorado é financeiro. O Campeonato Estadual de Futebol 2015 poderá não contar com a participação do Colorado de Piripiri. As dificuldades financeiras para contratações e despesas do time poderão deixar de fora da competição o tricampeão 4 de julho. De acordo com o presidente Antônio Rodrigues, o time está inscrito, mas até o momento sem qualquer perspectiva de participação. A situação do 4 de julho para esse referido campeonato está ainda em planejamento. Ainda não tem nada concluído a respeito dos treinamentos, da preparação para o campeonato. Já tem um elenco montado do time? Já foi contratado alguém, algum jogador para reforçar com o pessoal da Prata da Casa? Não, a Prata da Casa está mais ou menos só em projetos, em programação para serem convidados ainda, a Prata da Casa. E quanto ao pessoal de fora que devia complementar o plantel do 4 de julho, não se falou nada até agora por causa de recursos que a gente ainda não tem ainda para poder iniciar nada. Você sabe que tudo que se inicia para ser do nosso velho real. Então, atualmente, nós não dispomos de nenhum recurso, ainda não temos nenhum passo a respeito dos treinamentos. Até o presente momento, o time está inscrito no campeonato piauiense lá na federação. Então, a gente não pode dizer se o município não repassar, o time não vai participar. Porque nós estamos a ouvir algumas pessoas que nós conversamos, nós convidamos para patrocinar. Então, nós ainda estamos à espera desses patrocínios. O prefeito, Odival Andrade, lamenta a situação e afirma que as dificuldades financeiras que as prefeituras estão enfrentando impossibilitem grandes investimentos no time profissional da cidade. Este ano, nós estamos fazendo, tomando medidas muito severas, muito duras, para enfrentar a crise financeira que andam os municípios enfrentando, passando com sérios problemas financeiros. O Piripiri também é um desses. Então, nós tomamos medidas sérias de ajuste, de demissão de servidores, de redução de encargos, de redução de despesas, de um modo geral. Então, não está programado, isto aqui é a verdade, não precisa a gente ficar escondendo aqui, não está programado ainda nenhuma ajuda financeira para o 4 de julho. Mesmo porque quem tem que definir a sua ajuda financeira, o seu planejamento, aonde buscar os recursos, se é com o governo do estado, se é com o município, se é com os sócios, com a indústria privada, é a diretoria. E até agora eu não vi esse movimento da diretoria indo atrás desse recurso. O que se vê, se eu ouço falar na mídia, é que a diretoria está esperando a posição da prefeitura. Não tem nada a ver, a prefeitura não é dono do time. Então, quem tem que ter a responsabilidade de colocar o time ou não, é a sua diretoria. Tricampeão com títulos no ano de 92, 93 e 2011, o 4 de julho corre o sério risco de ficar de fora do campeonato estadual nesse ano de 2015. E a Arena Colorado, palco de grandes clássicos contra Flamengo, River, Parnaíba, poderá permanecer assim durante o ano de 2015, sem a alegria do 4 de julho, da sua imensa torcida e de cadeiras vazias. Para mim é uma vergonha, né? Para a nossa cidade ter o 4 de julho, né? Com a nossa apresentação do campeonato, ficar fora é triste. Eu acho que para entrar tem que competir. Se for só para participar, é melhor ficar fora. Nós já estamos acostumados com um time grande, que já vem competindo para ganhar campeonato. E para participar só para dizer que está no time, não adianta. Eu acho que era melhor ficar fora. É lamentável o estado que o nosso time ficou, que divulga Piripiri, divulga Piauí, já divulgou muito, né? E agora as pessoas ficam só esperando também pelo prefeito, também que já não pode fazer muita coisa. Aí aqui fica o nosso apelo como torcedor, como comerciante, mas mais como torcedor, né? Que as empresas que estão aqui em Piripiri, que ajudem, patrocine, que as pessoas vão atrás. Então é lamentável o time, caso não venha participar do campeonato nesse ano? Com certeza, com certeza é lamentável, né? Coisa que nunca aconteceu, né? Em Piripiri poderá estar acontecendo agora. Olha, eu vou pelo que o torcedor falou agora há pouco e o próprio prefeito da cidade. Gilmar Silva, bom dia. É um prazer estar com você aqui no nosso estúdio no Esporte 10. O torcedor falou que se for para fazer um time só para participar, é melhor nem entrar na competição. E o prefeito falou que no momento não tem nada de ajuda e de apoio financeiro para o 4 de julho. Bom dia, Cid, bom dia, amigo do Esporte 10. É de forma lamentável, né? Que eu acabei de ver esse material do 4 de julho. O 4 de julho como equipe muito tradicional para o Piauí. Fundado em 87 e participou em 88, quando já foi vice-campeão do estado do Piauí. E campeão em 2011, né? Último título, em 92 e 93 também. E três participações na Copa do Brasil. Está de parabéns aí o Valder, né? Pelo material realmente muito bem feito. E o torcedor, né? De forma muito triste, né? Lamentando a situação do 4 de julho. O clube vai estrear na competição dia 14 contra o Flamengo. E até hoje o 4 de julho não tem ninguém. Não começou a trabalhar. E o prefeito já disse que não tem nenhuma obrigação, claro, de bancar o 4 de julho. Eu até concordo com ele, porque a prefeitura não tem a obrigação de bancar, na verdade, folha de pagamento de clube. Mas, pelo menos, que ele possa, né? Como fez o ano passado, dar aí uma parcela de contribuição. E que a diretoria do Colorado possa ir atrás de parcerias e colocar o time. Para o jogo contra o Flamengo, está muito em cima, né? O 4 de julho vai ter uma equipe... Faltam 13 dias. 13 dias. Muito pouco tempo para trabalhar. Mas, como o 4 de julho, Piripiri e região tem alguns bons jogadores lá, do próprio clube, eles podem fazer, e no decorrer da competição, fazer contratações. Mas é lamentável, o clube do tamanho do 4 de julho, né? Prépte-se a fazer já há 30 anos, faltando aí 13 dias, 14 dias para o estadual, não começou os trabalhos no campo para estrear no estadual. Certo. Jotara, hoje, eu conversei por telefone nessa semana que passou com o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Cesarino Oliveira, e ele deixou bem claro que teve uma conversa com o presidente de honra, Luiz Menezes, o 4 de julho vai, nem que seja representado por sua equipe amadora, a Nasa, parece que é Nasa, o nome da equipe. Radar. O Radar. Então, o que nós podemos esperar? Bom dia, Jota. Bom dia, Sidney, bom dia a todos que nos acompanham. É necessário entender também que esse problema financeiro, que não só Piripiri, mas todas as cidades passam no interior do estado, que é pela queda do FPM, de participação dos municípios. É um problema que é recorrente em boa parte do Piauí, e Piripiri não foge a regra. A prefeitura de Piripiri teve seu orçamento reduzido, teve que cortar gastos, demissão de servidores, e, consequentemente, acarretou no investimento para o futebol, para o possível investimento para o quadro de juros. E isso, até certo ponto, o quadro de juros indo com o Radar, um time de futebol amador de Piripiri, mesclado com alguns jogadores da base também, jogadores mais experientes que estão por lá, pode significar uma interrogação do time de Piripiri. Como é que seria o time ideal, o clima ideal para o quadro de juros estrear contra o Flamengo? Seria uma preocupação muito grande. O Flamengo, apesar da situação que tem passado, independentemente de confusão de sede social, mas o Flamengo está se preparando. E o 4 de julho, que se esperava muito, pelo fato de ter sido o terceiro colocado no Campeonato Piauiense, surpreendeu a todos, e vem com essa interrogação, de se preocupar, é, agora é esperar esses próximos dias, até o dia 14, para esperar como o 4 de julho vem a campo para o Campeonato Estadual. É, se o 4 de julho é dúvida para o Campeonato Piauiense em relação a montar seu elenco, o Caissara de Campo Maior, esse já está trabalhando, e com o técnico, Paulo Isidório. Faltando menos de 20 dias para estrear no Piauiense, o Caissara de Campo Maior intensifica os treinos, enquanto a bola não rola, é trabalhar a parte técnica, tática e física. O tempo para nós está sendo bem curto, mas a gente está sabendo aproveitar bastante no dia a dia, essa semana foi cheia com treinamentos em dois períodos, e a gente está sabendo aproveitar bastante as características dos jogadores, para que a gente possa formar um time bem coerido. Do elenco que disputou o Piauiense em 2014, apenas três jogadores ficaram, e para 2015, novos jogadores, e novas metas para a temporada. O esforço tem sido muito grande para trazer atletas comprometidos, atletas que entendam o perfil do clube, todo mundo sabe hoje as dificuldades que todo clube Piauiense tem para formar um elenco, e esses atletas têm vindo para aqui sabendo da dificuldade, mas todos com o intuito de, com certeza, chegar às finais do campeonato Piauiense. Dos 27 jogadores que estão no elenco caissarino, Rinaldo é o mais experiente, e disputando o campeonato Piauiense pela primeira vez, espera brilhar com a camisa Alvi Rubra. Estamos esperando que a gente possa trabalhar bem esse período que tem para a gente poder trabalhar até no início do campeonato, iniciar o campeonato bem e fazer bons jogos, e consequentemente, colocar o nome do caissarino, escrever uma história no time do caissara. Riva e Piauí serão os primeiros adversários do caissara, e os dois jogos acontecerão fora de casa. Rinaldo afirma que ele e o caissara estão prontos, mas reconhece que terá pela frente dois grandes adversários. A gente que é jogador, a gente tem que estar preparado para todas as ocasiões e todos os obstáculos, e todas as dificuldades. Essa é uma das dificuldades, e eu tenho certeza que a gente vai procurar sair da melhor maneira possível. Em 2014, a equipe do caissara teve uma péssima campanha dentro do campeonato piauiense. Apenas cinco pontos conquistados, uma vitória e dois empates. Mas para a temporada de 2015, o presidente Francisco Ispo promete um time diferente, um time mais aguerrido. E para ele, jogar contra o Piauí e jogar contra o River, também tem um gostinho de estar dentro da Copa do Nordeste. Jogar contra o River e Piauí fora do nosso domínio, lá em Teresina, realmente é um paro difícil, mas o caissara está se preparando, estamos trabalhando, a comissão técnica está com o elenco em mãos, e esperamos fazer duas grandes apresentações lá em Teresina. O certo é que não existe segredo para conquistar bons resultados. É assim que pensa o treinador Paulo Zidoro. Todo time que tem essa condição, tendo os atletas disponíveis para fazer essa mescla, é o que a gente acredita que possa formar um bom time. Enquanto o caissara treina, do lado de fora, os torcedores observam e ficam de olho no único representante de campo maior. O time do caissara, Gilmar Silva, tem pela frente o campeão e o vice-campeão Piauí. O caissara das seis equipes que estão no estadual é a única que não foi campeão do estado. Tem apenas um vice-campeonato, dois vice-campeão. Um em 63 contra o River e um em 90 quando o Pedro tira 10, 1 a 0, gol do intervalo. É, em 95, bem lembrado. Curiçaba 2 a 0 em Floriano. Trouxe um treinador que está começando agora como treinador, que é o Paulo Zidoro, foi ídolo no Vitória, no Fortaleza. E o Ari, que está gerenciando o futebol. Vamos dizer assim, iniciando a carreira como empresário. Isso, que jogou no River também e no próprio Fortaleza com o próprio Paulo Zidoro. Correto. Né? E, então, o Ari também que jogou no Inter, jogou até os treinadores. O Ari, o Rinaldo e o Paulo Zidoro jogaram juntos. É, isso. Jogaram também no Fortaleza. Fortaleza. Renovou praticamente o elenco inteiro, o time do Caissara, com poucos jogadores da cidade de campo maior. Eu não conheço o elenco, né, mas você fez um belíssimo material aí, são a maioria dos jogadores jovens. Dos conhecidos locais tem o João Vito, atacante. Isso. Né? E o Volante, né, que ator o Flamengo desde muito tempo. Ribeiro também, que nós conhecemos que é bom jogador. Então, eu acredito também, sim. E o Gerlã, atacante também, que tem algumas temporadas já no futebol de campo maior. E o Caissara, né, a gente entende, né, que essa renovação vai ser importante, pode fazer uma boa campanha. O Caissara, Jota, tem até amanhã, salvo engano, para entregar a documentação sobre a lei de trabalhistas. Verdade. Para tirar um pouco da consideração de sabedoria, se eu não entregar, não jogo o campeonato. Mas pelo trabalho que está sendo feito pelo Paulo Isidoro, trabalho que merece ser respeitado. Abra o olho com o Caissara. Verdade. Caissara contratou vários jogadores de várias praças do futebol brasileiro. Trouxe um jogador que apesar de não ter jogado pelo futebol do Piauí, mas pode contribuir muito aos garotos que estão lá, que é o Rinaldo. Rinaldo, 39 anos, ex-Fortaleza, ex-América Mineiro, ex-São Caetano, também pelo futebol... Tem bagagem, né? Tem bagagem. E pode contribuir com os jogadores que estão começando agora. João Vitor e Ribeiro são exemplos disso. Se a ele do Flamengo não ia pensar, não ia ter oportunidade, procurar espaço no Caissara. Parece que o Juliano também está lá. O Juliano está lá, o Bruno Santos, volante pelo River. É. Jogou até em altos no empate em 1x1. Está no Caissara também. Enfim, para esses jogadores que estão chegando agora, o Caissara também está um fato curioso. É o primeiro time que tem jogador africano. Ah, é verdade. Na última sexta-feira ele se apresentou. O atacante Leier que veio do futebol senegalês é o novo reforço do Caissara. É um internacionalizando a marca Caissara também no continente africano. O Paulo Isidoro, apesar de jovem, eu acredito até, se ele quisesse, ainda estava jogando. Não dava para jogar bola ainda. Tem 41 anos. Agora está ensinando. Está ensinando. Apesar do porte físico, lembra o Zé Roberto? Daria para jogar fácil. Mas a gente acredita que o Caissara, pelo esforço que está sendo feito, pelo Ari, pelo Chico Ispo, é a responsabilidade de levar o nome de campo maior. o nome do norte do estado para o Campeonato Piauíense. E o Caissara vai usar o fator do Zé de Melo como alçapão para tirar pão de todo mundo que for jogar lá. Está certo. Olha, o Esporte 10 vai para um rápido intervalo. Próximo bloco, continua o futebol piauíense e pauta. Temos Copa do Nordeste, Campeonato Piauíense com Flamengo e aqui em nossos estúdios o jornalista Flávio Meirelles e o presidente do River, Elize Aguiar. Não sai daí. Eu volto já já. Tchau. 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 Tchau.